Escovar bem os dentes e manter a sua higiene bucal sempre em dia são elementos essenciais para ter uma saúde impecável além da escovação o uso de fio dental é fundamental para evitar o aparecimento dessa camada de bactérias por isso hoje vamos conhecer uma solução caseira para remover o tártaro em três minutos anote os ingredientes uma colher de sopa de bicarbonato de sódio duas colheres de sopa de água oxigenada 10 volumes uma xícara de água morna uma xícara de água gelada e meia colher de sal grosso modo de preparo inicialmente você deve fazer uma mistura de bicarbonato de sódio com o sal em seguida é possível utilizar a sua escova de dentes para mergulhar na água em temperatura morna o próximo passo é colocar a escova de dentes na mistura de bicarbonato com o sal agora você vai escovar os dentes de forma suave e ao longo de dois minutos passar em todos os dentes com muita calma depois disso você deve misturar a água oxigenada com o resto da água e fazer bochechos por aproximadamente um minuto com muito cuidado para não engolir na sequência você deve passar a escova de dentes outra vez e o fio dental após esse procedimento enxágue bem a boca com a água gelada realize esse método uma a duas vezes a cada sete dias importante vale destacar que as sugestões presentes nesse vídeo não substituem uma visita regular ao seu médico ou ao seu dentista se tiver com dores na boca ou nos dentes agende uma consulta o quanto antes gostou deste vídeo dá um joinha se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo